Olá pessoal obrigada por acessar o youtube Lela Orca se ainda não inscrito se inscreva curta compartilhe comente deixa teu recadinho aqui pra gente faz pedido do que você quer ver por aqui interaja com o Lela Orca então a partir de hoje vou divulgar aqui também recursos aplicativos metodologias para química e física certo acabaram as sugestões para a biologia não graças a deus que não tá mas em mais um de professora para professores hoje vídeo de hoje vai iniciar essa nova fase vamos também mostrar essas outras disciplinas então é o tabela periódica que tem esse símbolo aqui o símbolo da platina então o que é que nós vamos fazer o que tem de legal aqui e fantástico existe também para antes que eu esqueça existe também a versão para o celular vou deixar aqui embaixo a o link para acessar então olha só o que que ele tem de legal coloquei aqui ó e me dá toda a informação do elemento que eu cliquei qual foi o que eu cliquei aqui foi o carbono e aí ele me dá todas as informações inclusive o preço a o preço de 100 gramas dele a distribuição eletrônica a quantidade de elétrons prótons e neutros e muito mais informações certo olha aí tá em inglês sim está existe também a versão paga essa eu ainda não conheço mas acredito que seja bem mais completa então deixa eu comentar aí olha só aqui o argônio é um gás nobre como ele está distribuído é muita informação sobre os elementos dá pra você usar aqui professor de diversas formas e em diversas aulas certo eu também tenho instalado no celular no celular eu consegui ter em português só que lá tem algumas outras funções que são limitadas elas são bem limitadas então aqui é dá pra selecionar a algumas outras informações que você queira certo o ano em que foram descobertos esses elementos aqui ó no smartphone tem uma informação muito interessante sobre o carbono eu não vou mostrar não confere lá até o próximo o 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